A perda de massa muscular está geralmente associada ao envelhecimento, mas também pode acontecer, por exemplo, após o internamento prolongado. A proteína é um forte aliado na construção e recuperação do músculo, por isso, quais são as necessidades de quem está acamado? A alimentação deve ser mais proteica? Se eu estiver acamado, eu tenho menos estímulo para este mesmo músculo, razão pela qual ainda o devo de proteger mais, digamos assim, e por isso, nós, de facto, nos acamados e a Sociedade Europeia de Nutrição e Metabolismo sugere o reforço da proteína em pessoas acamadas, precisamente para evitar a perda de massa muscular. Por isso, a resposta é sim, claramente aumentar a proteína. Com o envelhecimento, chegam necessidades nutricionais específicas como uma dieta mais proteica para minimizar a perda de massa muscular. A afirmação é verdadeira. As pessoas acamadas, segundo conclusão do Fact Check da Saúde, devem ter acesso a uma alimentação mais proteica.